Olá, tudo bem? Sou a professora Adriane e estou aqui muito feliz em estar com vocês novamente. Vamos para o nosso lembrete de todas as aulas? É, vou fazer aquela perguntinha para vocês. Vocês já lavaram as mãos hoje? Já lavaram as mãos hoje muitas vezes? Hum, eu sei que sim, porque isso é um cuidado que nós temos que ter diário para cuidar de nós e cuidar dos outros. Não podemos esquecer as máscaras, não podemos esquecer o distanciamento social, combinado? Vamos lá? Assim nós vamos ficar mais seguros. Vamos lá para a nossa aula? Vocês conhecem esse espaço? Vejam lá. Nossa aula de hoje será em um lugar que todo mundo sabe que existe, mas algumas pessoas nunca viram. Olhando para essa imagem, vocês conseguem identificar? O que é que tem nesse lugar? Ah, mas eu não quero deixar vocês tão curiosos assim. Então vamos começar a nossa aula de hoje? Muito bem. Nós moramos em um planeta, concordam? E vocês jogam o lixo onde? Espera lá. Olha o que eu trouxe aqui. O meu lixo lá de casa. Quanto lixo? Se nós moramos num planeta, onde nós jogamos? Onde é o fora? Vamos descobrir? Mas antes de nós continuarmos a aula, nós vamos separar o lixo que eu trouxe aqui. E aí nós vamos descobrir onde é o fora dentro do nosso planeta. Vamos lá? Nossa, quanto lixo a gente produz, né? Meu Deus! Olhem lá. Pet. Pet, embalagem de detergente, plástico, plástico, caixinha de leite, papelão, vidro. Nossa, quanta coisa! Papelão, a minha escova de dente de hoje de manhã, que estava precisando trocar. É, esse aqui, comprei uma cafeteira, agora não preciso mais dele. Aonde que vão todas essas coisas? Vão todas para o mesmo lugar? Não, não vão. Lá na minha rua, na sua rua, passa um caminhão. É, aquele que faz o barulho do sininho. Blém, 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 blém. Ah, lembraram, né? Eu faço bem o sininho, ó, da hora. Então, esse caminhão, ele vai levar o lixo reciclado. Ah, eu esqueci de mostrar para vocês que lá na minha casa, eu também tenho restos de alimento. Será que vão todos para o mesmo lugar? Ah, não, né? Vamos lá, vamos juntos separar todo esse lixo e mostrar, e vou mostrar para vocês para onde ele vai. Então, vamos colocar aqui de novo o lixo reciclado. Aquele que esse caminhão vai buscar. Mas tem uma outra pessoa que também pode pegar esse lixo. É, são nossos amigos coletores. Os coletores, o lixo que não é lixo, lá do caminhão do sininho, passa lá na nossa rua e vai pegando todo esse lixo. Será que todo esse lixo? E o lixo do banheiro? E o guardanapo? E o fio dental? Será que eles vão para o mesmo lugar? É, vamos descobrir. Primeiro, vamos aqui com esse reciclado. Esse reciclado aqui, ele vai para as cooperativas de reciclagem. Sim, isso mesmo. A reciclagem. Então, esse aqui, todo esse lixo aqui, ele vai lá para a cooperativa de reciclados. Essa cooperativa vai separar, separar, separar. E aí, ela vai poder mandar para diversas empresas. E essa reciclagem, a gente pode fazer o aproveitamento desses resíduos. E transformá-los. Vocês sabiam que eu posso transformar uma garrafa pet em um tijolo? Sim, a gente pode fazer muitas outras coisas. E essa transformação, essa reciclagem, ela permite eu não usar tantas coisas que eu tenho lá na natureza. É, isso é muito importante para a nossa natureza e para o nosso planeta. É, legal isso, né? Mas, tem uma coisa que a gente pode fazer com um dos nossos resíduos que a gente tem lá em casa. Será que o meu resíduo orgânico, o meu resto de alimento, pode ir para aquela usina de reciclagem? Hum, não, né? Então, eu já vou mostrar para vocês agora, o que a gente pode fazer com os nossos restos de alimento. Ah, eu tenho aqui, lembram a nossa reciclagem? Pois olhem aqui, eu reutilizei o meu potinho de sorvete. Para esse reaproveitamento, para essa reutilização, eu posso usar qualquer recipiente. Aí, o que vocês estão vendo, são alguns modelos de recipientes que a gente pode usar para fazer a composteira. Ai, mas o que é a composteira? Hum, vou explicar para vocês. Aí, nessa imagem que vocês estão vendo, vocês estão vendo aqueles galões de água, a garrafa pet. Posso usar a embalagem que eu tenho em casa. Para fazer a composteira, eu vou precisar de uma torneira, de três potinhos. E os dois primeiros potinhos, eu preciso furar ele ao redor e embaixo. Aqui dentro, eu vou colocar terra, um pouquinho de terra. Vou colocar os meus restos de alimento. Até casquinha de ovo, sabia? Ah, para cobrir tudo isso, eu vou usar um pouquinho de serragem. Posso usar folhas secas. Mas para que eu estou fazendo tudo isso? Para a gente poder fazer o descarte dos resíduos orgânicos. E com isso, eu criar um adubo muito poderoso. Criar uma terra que vai ficar muito bem lá no meu quintalzinho e fazer as minhas plantas crescerem. Essa composteira aqui, ela vai produzir ao longo do tempo... Não esqueçam, hein? A gente precisa pôr as nossas amigas minhocas aqui também. Porque elas vão comer todos esses resíduos orgânicos aqui. Mas por que eu estou fazendo isso? Ah, para ter um adubo. Depois de muito tempo que encher este potinho, eu vou pôr neste potinho. Aqui, este potinho vai escorrer. O que escorre aqui? Um líquido. Vocês, por acaso, já não colocaram tudo dentro do mesmo saco e deixaram lá um tempo? E este saco, ele começou a ver ter água? E uma água não muito cheirosa? Então, essa água é o churume. Só que quando o churume sai da composteira, ele não tem aquele cheiro ruim lá. Porque aqui, eu não coloco algumas coisas. Ah, aqui eu não posso colocar carne, eu não posso colocar iogurte, porque dá aquele cheirinho e mosquitinho. E este aqui, este churume, ele não tem cheiro ruim, não. E este daqui, misturado com a água, é um poderoso adubo. É assim que a gente não precisa colocar o agrotóxico na nossa produção, na nossa hortinha lá, né? Certo, então? Já sabemos para onde vai os reciclados. Já sabemos para onde vai o meu resíduo orgânico. Ai, acho que esqueci de falar para vocês, né? Vamos trocar a palavra lixo por resíduo? É, né? Vamos sim, porque eles são resíduos. Certo, então? Muito bem, vamos continuar a nossa aula. Ah, isso mesmo. Agora, a gente já reduziu muito o nosso lixo, que vai para este caminhão aqui. É, essa redução, ele vai impedir... Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Naquela separação, só me sobrou isso aqui, ó. Para ir nesse caminhão. Este caminhão, ele passa várias vezes na sua casa. Na minha, ele passa às terças, às quintas e nos sábados. Lembram aquele saco gigante que eu tinha lá no começo da nossa aula? Pronto, eu reduzi para isso aqui, ó. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter o lixo do banheiro, eu vou ter o guardanapo, o papel toalha, né? Eu vou ter o fio dental. Então, assim, a gente vai reduzir o lixo, os resíduos que vão nesse caminhão e que vão para o local onde a gente vai conversar hoje. É, isso mesmo. Este lixo aqui vai para o aterro sanitário, para esse lugar aqui. Lembram da imagem do começo da aula? Aqui é um aterro sanitário. É, ele fica lá em outro município e quem cuida dele é a empresa extraambiental. Lá dentro tem um instituto. Esse instituto, ele vai contar tudinho para nós sobre o lixo, sobre a separação. E vocês sabiam que ele é enorme? Ele tem aproximadamente o tamanho de 65 estádios de futebol. Se vocês repararem lá na imagem, atrás é uma cidade. Olhem como ele é grande. E esse lugar aqui, ele é muito importante, mas poucas pessoas já viram. Só que agora vocês vão ver um vídeo e vão vê-lo inteirinho. Depois eu volto e a gente conversa sobre cada pedacinho dele. Certo, então? Já volto. O Instituto Estre foi fundado em 2006 pela empresa Estre Ambiental, com o propósito de promover diálogos e reflexões sobre educação ambiental, resíduos sólidos e outras temáticas, tais como consumo e cidadania. Seu centro de educação ambiental está localizado no município de Fazenda Rio Grande, e conta com salas para a realização de oficinas, maquete pedagógica e área para lanche e jardim. Nas oficinas, os visitantes se percebem como consumidores e descartadores de resíduos e são convidados a descobrir o que acontece com parte de tudo aquilo que é jogado fora no dia a dia. Também faz parte da visita ao Instituto, um tour ao aterro sanitário. Ali, cerca de 400 caminhões trazem mais de 2.500 toneladas de sacos de lixos coletados em Curitiba e diversas outras cidades da região, 24 horas por dia, todos os dias da semana, incluindo finais de semanas e feriado. Assim que os caminhões chegam, eles são pesados em uma balança muito grande, para saber a quantidade de lixo que carregam, e depois seguem em direção ao aterro sanitário, onde o lixo que está na caçamba é amassado várias vezes por tratores para assentar e depois é coberto com terra. O líquido que sai dos sacos de lixo, da matéria orgânica em decomposição, como cascas de frutas e verduras, é coletado por canos que estão embaixo das montanhas de lixo, na primeira camada do aterro, e é levado para o tratamento. Os aterros sanitários são muito importantes, pois solucionam grande parte dos problemas causados pelo excesso de lixo gerado nas grandes cidades, e tratam a decomposição dos resíduos de forma ambientalmente responsável. O que vocês acharam? Que espaço enorme, né? Vamos conhecer cada pedacinho dele, e eu vou mostrar para vocês a importância que esse espaço tem para a nossa vida. Nunca esqueçam que nós moramos num planeta e não tem o fora. O fora é aqui mesmo. Então vamos lá. No começo era um espaço, lembram que eu falei que ele tem aproximadamente o tamanho de 65 estágios? Estágios de futebol, desculpa. É, mas para ser um aterro sanitário, ele tem muitos cuidados. Esses cuidados são executados porque embaixo lá da nossa terra, do nosso solo, tem alguns lençóis freáticos, tem o solo. Então todo esse espaço, ele é preparado para chegar todo aquele lixo, para chegar todo aquele resíduo. Eles cavaram, 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 durante um ano. É, eles tiraram muita terra desse espaço. Deixaram essa terra lá guardadinha num outro espaço, porque eles iriam precisar desta terra. Lembram que eu falei que ele é preparado? Então, embaixo, a primeira camada, lá no solo, é uma manta que é colocada. Essa manta vai impedir que o churume de lá invada todo o solo, invada esses lençóis freáticos, aqueles riozinhos que ficam lá debaixo da terra. Então precisa proteger o sol. Colocado esta manta, aí sim vem uma camada de terra, como vocês estão vendo aí na tela. Olhem lá. Cavaram, 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 colocaram essa manta protetora de polietileno, que é um material muito duro e que vai proteger a terra. Isso mesmo. E só depois desta proteção é que a gente pode colocar o lixo. Chegam os caminhões. Ah, aquele do sininho? Não, é aquele outro que eu mostrei que passa mais vezes na semana. Eles chegam lá no instituto, lá na extraambiental, e são pesados. Olhem lá. Esses caminhões são pesados. Mas por que os caminhões são pesados? Ah, porque nós precisamos saber quantas toneladas, não são quilos, hein? São toneladas de lixo que chegam por dia lá na extraambiental. O caminhão é pesado e vão lá naquele pedaço de terra preparado e vão depositar o lixo. Depositaram o lixo, aqui já está depositado, olhem a imagem. Eles voltam lá para a balança que tem na portaria da extraambiental. Lá eles são pesados? Novamente. Por que precisamos saber quantas toneladas de lixo produzimos no dia? E é muito lixo, não é mesmo? É muito resíduo. Vamos pensando, hein? Nós precisamos diminuir esses resíduos, não acham? Então, vamos lá. Caminhão veio, caminhão foi, caminhão deixou o resíduo e, em seguida, vem uma máquina. Essa máquina, lembram aquele monte de terra que eles tiraram? Então, agora eles vão colocar por cima da terra. Então, vem o lixo, vem o resíduo e vem a terra. Terra, lixo, lixo, terra, lixo, terra e assim vão indo. E esse processo do lixo e da terra e do caminhão que deixa, ele vai sendo compactado. Compactado, isso, ele vai ficar muito grudadinho. Porque precisamos de muito espaço para muitas toneladas de lixo. E ficam montanhas de lixo bem grudadinho, bem apertadinho. E vai ficando desta forma. Aqui já é uma montanha de lixo compactada. E ela vai fazendo esses degraus. É, para que a chuva não desmanche tudo isso daí. Lixo, terra, lixo, terra. E isso vai acontecer o tempo todo até uma certa altura. É, e esse lixo todo, ele vai transformando. Eu já vou dizer no que ele vai se transformar. Lembram aquela manta que tem lá embaixo? Então, ela vai proteger o nosso solo do churume. Lembram na nossa composteira que lá embaixo vai ficar o churume? Se na minha composteira só sai um pouquinho de churume, vocês têm noção do quanto sai lá no aterro sanitário? Eles tratam todo esse churume. O churume, como é que eles pegam esse churume? Vejam lá. O churume é sugado por canos que estão bem lá embaixo, em cima da manta protetora. Ah, e os buraquinhos fazem assim, ó. E pega todo o churume. Esse churume, ele é muito perigoso, porque ele é tóxico. Ah, mas e onde vai todo esse líquido que é sugado pelos canos? Ah, ele vai para uma piscina. Sim, é uma piscina de tratamento do churume. E eles passam, e eles tratam, e passa novamente, e trata, até que os órgãos competentes permitem que ele volte para a natureza. E isso acontece todas as vezes, porque é um ciclo que sempre vai ter churume. Trata, joga na natureza. Então, pensem, quanto menos lixo for para o aterro sanitário, menos nós vamos ter tudo isso daí. Né? Outra coisa que o lixo, que o aterro sanitário também produz, vamos voltar lá naquela imagem da maquete. Ah, essa maquete tem lá no Instituto Extra Ambiental. Este Instituto Extra tem dentro do aterro sanitário, e lá elas nos contam sobre todo o processo que tem lá no aterro sanitário. Outra coisa que nós temos lá são os gases. É! Se vocês repararem bem nessa imagem, vocês vão ver dois caninhos. Esses caninhos, como o caninho do churume, também vão pegar o gás, vão retirar o gás que esses resíduos formam. Naquele compactado lixo lá, naquele lixo que fica todo grudadinho, ele vai produzir o churume e vai produzir gases. Estes gases, eles são transformados, acreditem, em energia elétrica. Essa energia elétrica é transformada ali mesmo no aterro sanitário. Se vocês repararem nessa imagem, nós vamos ter antenas. E essa energia elétrica produzida ali sai por essas antenas, sai por esses fios e vai para as empresas que precisam de energia elétrica. Então, o lixo, ele produz até mesmo energia. Que legal isso, né? E com isso, a gente vai tirando todos esses gases do nosso planeta. Porque lembram que a gente mora num planeta. Certo, então? Isso mesmo. Mas nós precisamos lembrar que quanto menos lixo for para o aterro sanitário, mais tempo ele vai durar. Por isso, precisamos reciclar, reutilizar e não devemos nunca jogar esse nosso lixo em qualquer lugar. Porque diferente do aterro sanitário, o lixão, ele não tem tratamento nenhum. O churume vai para os lençóis freáticos, vai contaminar o solo. Os gases produzidos por todo esse lixo exposto vai para o ar. Então, ele vai poluir o nosso ar. E outra, tem alguns animais que ficam em cima desse lixo todo. E também, em alguns lixões, tem pessoas que ficam lá. Então, para evitar tudo isso, a gente precisa sempre fazer o descarte do resíduo corretamente. Não esqueçam disso, certo? Então, agora, nós vamos assistir a um vídeo. Vou mostrar para vocês qual é a vida, o ciclo de vida dos produtos. E eu já volto e a gente já conversa. Oi! Ei! Escuta! Cadê o lixo que estava aqui? Você já jogou fora? Eu vou jogar depois. É, depois eu faço na lixeira. Você tem que jogar fora o lixo que estava aqui. Sim, você tem que ir lá fora jogar. Vai lá. Depois você continua. Lixo. Tá aí um assunto que a gente não tem o costume de falar sobre no nosso dia a dia, né? Nós nos acostumamos a ficar longe do lixo. Até passamos a acreditar que a gente não tem nada a ver com ele. E temos até um pouco de nojo. Mas será que ele é tão ruim assim? Ou a gente que ainda não viu de um outro jeito? Todas as coisas que estão aqui dentro. Coisas que ficaram velhas demais. Quebradas demais. Ou enjoamos mesmo. Todas elas, um dia, já estiveram bem pertinho da gente. Essa etapa se chama consumo. A gente usa brinquedos, usa roupas, usa diversos tipos de objetos no nosso dia a dia. Para a maior parte das pessoas, essas coisas chegam até a nossa casa porque são compradas. Nos mercados, mercearias, padarias, feiras e lojas em geral. É por isso que somos chamados de consumidores. Porque a etapa do consumo vai desde a compra até o momento da gente usar o objeto. Geralmente, os produtos estão lá expostos para que a gente escolha, compre e leve para a nossa casa. Mas eles não nasceram ali na prateleira do supermercado. Eles foram transportados. E agora a gente entra na etapa da distribuição. Os produtos podem ter chegado de caminhão, de avião, de trem, de moto, de navio ou de carroça. Mas pera o que vai? Esse caminhão trouxe esse produto de onde? Chegamos na etapa da produção. É na etapa da produção que se produz os produtos que nós consumimos. Para os produtos serem fabricados, as indústrias geralmente precisam de energia elétrica, de água, de trabalho humano e de matéria-prima. Por exemplo, o leite. Para fazer a garrafa, você precisa de petróleo, porque é de plástico. E o leite vem da vaca. Já uma latinha de refrigerante é alumínio, feito do mineral chamado bauxita. E a bola de futebol que a gente joga tem em um dos seus componentes a borracha, que vem da seringueira. Para essa matéria-prima chegar até a fábrica, ela tem que ser extraída da natureza. Na extração, retiramos da natureza as matérias-primas que iremos usar na produção das coisas. Porém, tem uma questão muito séria. Com uma população cada vez maior no planeta, a produção das fábricas aumenta cada dia a mais. E a extração em larga escala tem causado sérios impactos ambientais no nosso planeta. A gente usa muita coisa o dia todo. Desde a hora que acordamos, temos objetos para todos os fins possíveis. Para facilitar a vida, para nos vestirmos, nos divertirmos, trabalharmos, nos conectarmos. E tudo isso, apesar de sair de lugares diferentes da natureza, pode acabar indo para o mesmo lugar. Chegamos, enfim, na etapa final da vida do produto. A etapa do descarte. A cadeia toda de produção precisa consumir para funcionar. E se precisa consumir, também descarta. Para onde vão os nossos produtos depois que a gente joga fora? Eu sinto te informar, mas o fora não existe. Os nossos resíduos podem ir para vários lugares. Por exemplo, para os rios, para os oceanos, para a natureza, para as florestas. E apesar de ser proibido, um destino ainda comum são os lixões. Os lixões são espaços de acúmulo de resíduos. Nesses lugares, não tem nenhuma preparação do terreno para receber esses materiais. Então eles ficam lá, a céu aberto, causando doenças, contaminando o solo e os lençóis freáticos. Já em um aterro sanitário, todos esses cuidados são tomados. Se protege o solo e se protege dos gases que o lixo solta. Tudo isso para garantir a segurança das pessoas que trabalham lá e da população que mora perto. Mas os aterros sanitários ocupam uma área gigantesca. E se a gente continuar consumindo do jeito que estamos, a gente vai precisar de muitos planetas-terra para sustentar esse modelo de sociedade. Mas o que eu faço, então? Bem, primeiro é importante dizer que temos que fazer isso juntos. A iniciativa de cuidar do nosso planeta deve ser pauta de todo mundo. Dos consumidores, dos distribuidores, das fábricas e dos nossos governantes. Por isso que dizemos que a sustentabilidade é uma responsabilidade compartilhada. Pensando no plano do consumo, existe um jeito de deixar a vida desse produto um pouco mais sustentável. Por exemplo, a gente pode repensar os nossos hábitos de consumo. Na hora de comprar, a gente avaliar se realmente precisamos daquele produto ou daquele serviço. A gente pode reduzir o consumo evitando produtos que consomem mais energia, por exemplo. Ou evitando produtos descartáveis. Também podemos adquirir o hábito de reciclar. A primeira etapa é a coleta seletiva. Depois, vai para uma cooperativa de reciclagem. Ou uma central de triagem mecanizada. Onde pessoas ou máquinas fazem uma separação mais fina desse material. Da cooperativa, vai para uma fábrica que reutiliza esse material para produzir outros. Assim, o produto fica nesse ciclo, evitando que a gente descarte. Uma outra palavra muito próxima da reciclagem é a reutilização. Por exemplo, eu posso transformar um material que antes eu iria descartar em algum objeto de utilidade cotidiana. Outra iniciativa que contribui para a sustentabilidade é a doação. Pois uma coisa que alguém iria descartar pode ser útil para outra pessoa. E vice-versa. Assim, evitamos consumir coisas novas. Se evitamos consumir coisas novas, estamos evitando novos descartes. Nós, do Instituto Estre, acreditamos que em conjunto conseguimos mudar as realidades. Sejam sociais ou ambientais. Por isso, acreditamos que é imprescindível a educação ambiental. Para que, repensando a nossa relação com o consumo, possamos construir novos futuros. Quer saber mais sobre o assunto? No nosso site, você encontra apostilas gratuitas para download. www.institutoestre.org.br O Instituto Estre segue acreditando na educação como caminho para a sustentabilidade. Então, o que vocês acharam? É, faz a gente pensar, né? Faz a gente pensar em redução. Faz a gente pensar em reutilização. Faz a gente pensar em reciclagem, não é? É, precisamos começar isso muito rapidamente. Redução. Nós precisamos diminuir a quantidade de produção de resíduos. Nós precisamos parar de produzir lixo. Isso quer dizer também parar de comprar. Precisamos deixar de ser muito consumistas. Vamos comprar somente o necessário. É, aquilo que não me serve mais... É, nem vou contar para vocês porque que não serve mais. É, aquilo que não serve mais... Será que eu jogo fora? Vamos reduzir? Vamos reduzir? É, vamos reutilizar? Vamos reciclar? Então, para reduzir a minha produção de resíduos, eu posso doar. Por que jogar aquilo que não me serve mais, se outra pessoa pode continuar usando? E assim, ela vai manter esse casaquinho por muito mais tempo. Ela vai poder fazer a reutilização. E assim, durar muito mais. E demorar para ir lá para o aterro sanitário. Lembram que eu comprei uma cafeteira e eu não tenho mais por que usar o bule? Por que jogar, se outra pessoa pode fazer aqui o uso desse objeto? Assim, ele vai demorar para ser descartado. E com isso eu faço a reutilização, a reciclagem e a redução. Se eu dou, alguém não vai precisar comprar. Assim, lá da natureza vai sair menos coisa para poder fazer esse objeto. É, outra coisa que a gente também precisa mudar é o nosso comportamento. No mercado, qual é a sacola que vocês usam? É ainda a sacolinha plástica? Vamos mudar o nosso comportamento? Vamos reduzir a nossa produção de resíduos? Com como eu faço isso lá no mercado? Ah, eu posso levar a minha sacola de sempre. Eu levando essa minha sacola de sempre, eu não preciso dessa daqui. Com isso, eu não preciso fazer o descarte dela. E assim, o plástico vai... Eu preciso de menos produção de plástico para fazer esta sacola. Lá vou fazer... Ai, vou fazer um lanche. Vai demorar ainda, porque ainda não podemos sair muito, né? Mas eu posso trocar o meu canudinho plástico por um canudo permanente? Posso. Com isso, eu estou fazendo a redução de produção de resíduos. Vocês estão vendo como é fácil? Não é difícil, não. Lá na escola ou em qualquer outro lugar, vou caminhar. Posso levar a minha garrafinha? Posso. Devo. Posso trocar o meu copinho descartável lá no meu trabalho por uma garrafinha? Posso. Assim, eu reduzo a produção de resíduos. É assim que as coisas precisam funcionar. Eu também posso fazer a reutilização de algumas coisas. Por exemplo, aqui. Eu fiz uma reciclagem, eu fiz uma reutilização. Olhem lá. Reduzo? Reduzo. Reduzo a produção? Reduzo a produção. Com isso, olhem lá, a minha plantinha está em um vaso agora. É. Ai, com o adubo do churume lá do meu resíduo orgânico. Viram? Isso é uma corrente. Um vai ajudando o outro. Um vai reciclando. Um vai reduzindo. E o planeta agradece. E o aterro sanitário vai ter uma vida um pouquinho mais longa. Aqui eu tenho um vidro. Ele fez, ó. Eu fiz um... Uma reciclagem. É. Vou reutilizar ele de uma outra forma. Legal isso, né? Vamos pensar em tudo isso? Assim, a gente aumenta o tempo de uso lá do nosso aterro sanitário. E a gente preserva o nosso planeta. Agora, nossa aula terminou. Mas eu quero que vocês fiquem pensando em tudo isso que a gente conversou hoje. Vamos reduzir? Vamos reutilizar? Vamos reciclar? Vamos ser menos consumistas? É. Para que a nossa vida seja bem melhor e o nosso planeta agradeça. Então, vamos para a nossa atividade, né? Precisamos fazer uma anotação antes. Lembram que a gente precisa sempre levar as nossas atividades para a escola. Certo? Então, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem um registro em uma folha da nossa aula de hoje. Proposta pedagógica, Instituto Estre, Professor Adriana e a data da atividade que vocês... No dia que vocês fizerem. Porque a atividade eu vou explicar hoje, mas a gente pode terminar outro dia. Tempinho para vocês copiarem. Tchau. 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 Então, já dei bastante tempo para vocês escreverem, né? Então, vamos lá. Lembram que eu falei que vocês vão começar hoje e terminar outro dia? Então, e lembram a nossa pegada de reutilizar, de reduzir e de reciclar? Ah, eu aposto que vocês sabem do que eu estou falando aqui. O que será que é isso aqui que eu tenho na minha mão? Se eu montar ele, será que vocês vão descobrir o que que é? Sim. Coador de café. É, o coador de papel de café. Mas, posso utilizar ele? Claro que eu posso. E vocês sabiam que eu também posso colocar esse papel aqui na minha composteira? É, mas aqui eu só pus o pó. Aqui, eu vou usar ele para encapar diversas coisas. Para essa nossa atividade, eu peguei. O meu pai fez esse banquinho para o meu filho quando ele era pequeno. Há uns 20 anos atrás, né? Olha quanto tempo tem esse banquinho. Esse banquinho já foi feito com madeira de reaproveitamento de construção. Então, quer dizer que nós estamos reutilizando, reduzindo o corte de árvore lá. Só que ele estava meio esquisitinho assim. Aí, o que que eu fiz? Resolvi encapar ele com o papel do coador de café. Legal isso, né? Para essa atividade, o que que eu vou precisar? O que que vocês vão precisar? Desse aqui, do coador. Se vocês tiverem tinta, aqui eu tenho verniz. Aqui eu passei um pouquinho de verniz para vocês verem, ó. Aqui tem verniz, aqui não tem verniz. Esse verniz, ele vai proteger para que se cair algum líquido, alguma coisa, não interfira aqui no nosso papel. Mas, se vocês não tiverem, vocês podem usar a cola mesmo. É, a cola vai deixar brilhantinho, ó. Tá vendo? Ele também vai ficar protegido, só que não vai poder molhar. Tá? Ah, isso mesmo. Aqui, ah, e aqui também, olhem o que que eu fiz aqui. Eu deixei na metade para vocês verem. Eu posso cobrir, encapar toda uma folha e essa folha eu posso pôr em qualquer superfície e encapar também. Posso encapar a capa do meu caderno com essa produção aqui? Claro que eu posso. Eu posso colocar aqui aonde eu quiser. Eu tenho uma caixa de papelão lá em casa e quero reaproveitar para guardar algumas coisas. Posso encapar ela com todos esses papéis? Posso sim. É isso mesmo. Então, como é que a gente vai fazer a nossa atividade? Vocês vão pegar pequenos pedacinhos de papel. Ah, eu não usei tesoura, tá? Porque eu acho que ele vai ficar muito mais bonitinho se eu rasgar. Então, eu vou rasgar. Vou colar. Vou passar bastante cola. Vou pegar o pincel. E olhem aqui o meu porta-pincel. Vocês sabem do que ele é feito? É! Olhem aqui. Aqui eu vou ter caninho de papel filme. Caninho de papel alumínio. Vou ter aqui rolinho de papel higiênico. E aí eu fiz um reaproveitamento. Uma reutilização. Uma reciclagem. Coloquei os meus pincéis. Legal isso, né? Isso mesmo. Então, eu vou pegar o pincel. E vou... Perdi o papel. E vou passar bastante, bastante, bastante cola. Tá bom? Não economizem na cola. Mas também não precisa exagerar tanto, assim. Por quê? Porque vocês precisam passar em cada pontinha. Pra que essa pontinha não levante. Aí eu vou colar. Vamos colar um pouquinho, um pedacinho acima do outro pedacinho. Tá bom? E assim eu vou indo em todo o banquinho. Eu gosto de passar um pouquinho aqui em cima também. Pode ser com o dedo? Pode ser com o dedo. Pode ser com o pincel? Pode ser com o pincel também. O que vocês tiverem em casa. Pode ser com outro tipo de papel? Pode. Pode ser com papel de presente ou papel de pão. Pode ser com o papel que vocês quiserem. E sabe por que essa atividade fica legal? Porque às vezes, ó. Aqui fica de cor diferente. Aqui eu tenho um marrom um pouquinho mais escuro. Aqui eu tenho um marrom um pouquinho mais claro. E assim vai dar tom sobre tom. Assim a atividade e o meu banquinho vai ficar bem diferente. E vai ficar uma peça exclusiva de decoração. O que vocês acham? E aqui acontece a mesma coisa. Para levar para a escola, vocês podem fazer um pedacinho assim. E levar a atividade para a escola. Fica mais fácil, né? Do que vocês levarem um banquinho inteiro. Lembrando que vocês podem fazer essa colagem em qualquer superfície. E vamos pensar, vamos reutilizar, vamos reduzir, vamos reciclar. Não vamos esquecer de todas essas palavras. São três R's. Isso precisa estar aqui na nossa cabecinha. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. E até a próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.